Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor te traga a proteção e o livramento de todo o mal. Eu sou Vanessa Santos e hoje é quinta-feira, o dia de clamarmos a Deus para que Ele seja o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente nos nossos dias de angústia. Então vem comigo, amada, e vamos juntos dobrar os joelhos, porque a nossa oração vai ser muito forte e o Senhor vai responder ao nosso clamor. Então já vai deixando o seu pedido de oração junto com o seu nome aqui nos comentários. Para abençoar mais vidas com a Palavra de Deus Profetize com fé durante todo o seu dia e escreva esta frase aqui nos comentários. Pai amado, traga a proteção e o livramento de todo o mal, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós e por nos ter sustentado até aqui. O Senhor sempre esteve ao nosso lado, nos amparando e nos livrando de todas as ciladas escondidas de Satanás e nos tirando de todas as armadilhas do mal que fizeram para nos destruir. O Senhor derrubou a fúria do inimigo que se levantou contra nós e não permitiu que ele nos colocasse no chão e que acabasse com a nossa vida. O Senhor nos permitiu chegar até aqui, apesar de todos os esforços dos trabalhadores das trevas para colocar um laço de morte ao nosso redor. A tua mão nos tirou de todos esses laços armados contra nós, porque o Senhor tem um plano para nossa vida. Deus tem propósitos grandiosos para você e nada poderá impedir o seu agir. Todo o levante do inimigo para te destruir já foi derrotado, porque o Senhor quis assim. Todas as armadilhas que colocaram no seu caminho para que caísse, o Senhor te livrou. Todas as ciladas que Satanás escondeu ao seu redor para te fazer cair, a mão de Deus te livrou. O Senhor não vai permitir que nenhum mal te atinja e que nenhuma obra do maligno prevaleça sobre você. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho aqui te pedir para que interceda em favor desta pessoa que me acompanha em oração, para que traga a proteção e o livramento de todo o mal e realiza a sua bênção tão desejada. A tua palavra nos diz, em João, no capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor nos disse que neste mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos ânimo, porque se Ele venceu, nós também vamos vencer. Teremos também que viver de acordo com os teus mandamentos, entregando toda a nossa vida a Jesus e o aceitando como nosso único e suficiente Salvador. Precisamos seguir os teus passos e buscar a tua presença em todos os momentos do nosso dia. Devemos orar ao Pai para nos reconectar com a fonte criadora do teu Espírito Santo. E vamos ter que utilizar a nossa fé para confiar plenamente no poder de Deus em nossas vidas. Agindo assim, o Senhor vai começar a trabalhar dentro de você, transformando os teus pensamentos e as tuas atitudes. E tudo em sua volta vai começar a mudar também. Deixe a força de Deus começar a agir em você e a sua vida nunca mais será a mesma. O Senhor vai derramar a tua fonte de infinitas bênçãos sobre você e vai prosperar a sua casa. Vai trazer harmonia e paz para a sua família. Deus vai restaurar o seu casamento e vai colocar os teus filhos em bons caminhos. Ele vai encher de fartura o teu lar e transbordar os teus celeiros com a tua provisão. O Senhor vai te abençoar com o emprego de carteira assinada e vai prosperar a sua vida profissional e financeira. E assim, você vai conseguir quitar as suas dívidas e pagar todas as suas contas. Deus vai te abençoar de infinitas maneiras e vai te colocar no lugar de honra para que você louve e adore o seu nome todos os dias da sua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que entre agora na vida desta pessoa que ora aqui comigo e derrame sobre ela o teu poder e a tua unção. Pai querido, esteja ao lado dela em todos os momentos do seu dia e a ajude a resistir a todas as armadilhas de Satanás e de todas as investidas do maligno. Cuida dela, meu Deus, porque ela colocou a sua vida em tuas mãos e já entregou todos os teus caminhos a ti e se submete ao teu poder. Então, entra agora, Senhor, com o teu poder e impeça que todas as forças das trevas destruam os teus planos. Fecha agora, Senhor, com todas as portas que Satanás está tentando abrir. Fecha, Senhor, todas as portas de desemprego de miséria e de maldição. Acaba agora, meu Pai, com toda a obra de macumba, de feitiço e bruxaria. Extermina, meu Pai, pelo sangue de Jesus. Todas as setas inflamadas de inveja do inimigo estão sendo bloqueadas pelo escudo da fé. No nome de Jesus. Deus, todas as portas do inferno não prevalecerão sobre você e todo ataque do maligno cai agora por terra pelo sangue de Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés com o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que proteja e guarde esse irmão e essa irmã que orou aqui comigo. E que a livre de toda obra do inimigo e de todo poder do mal. Envie os teus anjos, meu Pai, o teu grande exército de anjos, para marcharem ao seu redor e impedirem que todo o mal venha prejudicar os seus sonhos e destruir a sua vida. Que este seu dia seja um dia de grandes realizações e de muitas vitórias e que o Senhor esteja sempre ao seu lado. Creia, amada, pois a palavra de Deus já está se cumprindo em sua vida. E nenhum mal chegará em tua casa e na tua família, porque os anjos do Senhor estão guardando os seus caminhos. Deus está agora te erguendo do chão e te colocando no seu mais alto monte e te fazendo um vencedor, uma vencedora, para que toda a tua glória seja manifestada em sua vida. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.